E os personagens do Carcará também falaram sobre o revés. Infelizmente, nós não conseguimos a vitória. Não era isso que nós queríamos. Nós trabalhamos a semana inteira para, quando chegar aqui, nós fazer o resultado, que era trazer os três pontos para casa. Mas, infelizmente, nós levamos dois gols no final do segundo tempo. Mas vamos trabalhar e tudo pode acontecer, ainda tem chance. Mas, se Deus quiser, vamos seguir em frente, que vai dar tudo certo. A derrota foi bem frustrante. A gente não esperava esse resultado. Treinamos bem a semana inteira. Viemos para impor o que a gente treinou. Mas, infelizmente, em duas bolas que a gente saiu errado, pode-se dizer, infelizmente, tomamos o gol. Mas é esperar o resultado dos outros jogos. E vamos correr atrás para recuperar os pontos que a gente perdeu. Mas é por que o布iene é muito bom. Mas é muito bom. Mas é uma boa par fila. Tem que fazer isso. E aí E aí E aí E aí